E aí e quer ganhar dinheiro com minerais fala pessoal já vou dar um spoiler sobre esse vídeo sim pessoas querem ganhar dinheiro e existem muitas formas de ganhar dinheiro pronto esse vídeo sobre isso se estiver interessado em saber como ganhar dinheiro empreendendo com minerais é só continuar assistindo as pessoas buscam oportunidades para ganhar dinheiro como trabalhar como empregado ou ter um negócio próprio trabalhar com minerais não é diferente você pode ser empregado em uma mineração ou em uma loja que vende minerais brutos por exemplo ou trabalhando no garimpo seja lá onde for você tá trabalhando de certa forma com minerais mas não é sobre isso que vou falar vou falar sobre empreendedorismo com minerais eu frequento nas redes sociais algumas dezenas de grupos sobre minerais tenho observado que a enorme maioria das pessoas que estão nesses grupos não sabem nada sobre minerais minérios rochas mas estão lá participando porque de alguma forma admiram os minerais e a maioria das mensagens dessas pessoas são perguntas do tipo que mineral é esse qual o valor de cara esse tipo de pergunta revela que a pessoa não sabe nada sobre minerais não procurou estudar sobre identificação de minerais e principalmente quer vender seu achado e não tem a mínima noção de quanto cobrar e nem como vender e também desconhece que há normas legais para a renda de minerais minérios rochas postura de recurso mineral é um bem pertencente à união e uma atividade constante de venda pode ser caracterizado como legal se não estiver dentro das normas de qualquer atividade econômica claro que há uma enorme necessidade das pessoas enfrentarem essas crises econômicas que perduram desde sempre nunca acabam o dinheiro sempre acaba e precisamos arrumar meios de conseguir mais grana para nossas necessidades meu canal aqui no youtube é uma prova desse interesse das pessoas em arrumar alguma atividade para ganhar dinheiro com as pedras dos dez vídeos mais assistidos hoje por exemplo pelo menos em cinco as pessoas mostram interesse imediato em aprender como ganhar dinheiro com as pedras vejam só nós temos aqui em primeiro lugar como começar um negócio com pedras do zero e sem dinheiro nós temos uma live que eu fiz sábado passado está dando boa visão e visualização ainda hoje e nós temos um curso de geologia grátis as pessoas querem aprender sobre gemas minerais saiba como encontrar minerais garipáveis é um curso que eu estou fazendo inclusive hoje foi o primeiro dia que ele ficou disponível para os interessados as pessoas estão procurando sobre diamantes quimberlitos nós temos aqui a permissão de lava garimpeira como se faz uma permissão de lava garimpeira como legaliza-se uma área para extração mineral em garimpo outro vídeo aqui a permissão de lava garimpeira quanto custa qual que é o custo para que se inicia essa atividade e somente esse último aqui falando sobre aquifres subterrâneos do Brasil então nós temos aqui de 3 4 5 6 7 oito vídeos sete praticamente falando sobre interesse em abrir negócios com mineração temos aqui ó ganhe dinheiro com pedras dicas sobre o mercado e outra vez curso pesquisa mineral é um short que foi feito esses cursos que falam sobre como ganhar dinheiro esse aqui por exemplo de 2023 setembro de 2023 esse que está em primeiro lugar ele foi feito em 2021 as pessoas ainda assistem esses vídeos antigos daqui dos lavos somente esse aqui a live e esse aqui que eu postei ontem falando sobre os minerais garimpáveis o restante são vídeos antigos a 2021 2022 em 2021 23 23 21 enfim as pessoas estão sempre ligadas na questão de procurar alguma oportunidade para ingressar na área de mineração na área de ganhar dinheiro com minerais fora isso semanalmente tenho recebido mensagens pelo WhatsApp de pessoas me perguntando sobre como investir em uma pvg ou se eu posso avaliar algumas pedras para elas ou se eu conheço quem está comprando ou vendendo ouro ou diamante pedras preciosas entre outras etc etc semanalmente recebo pelo menos dez ligações pelo WhatsApp de pessoas que estão interessados em trabalhar com minerais quer seja vendendo suas amostras ou abrindo um garimpo ou querendo intermediar uma compra e venda de minérios pedras preciosas ou até mesmo uma mineração dez entre dez dessas ligações eu percebo que a pessoa quer fazer a coisa certa mas não pensa em investir ou conhecer aquilo que está tentando fazer não quer ter algum esforço em aprender o que não sabe ou já nasceu sabendo de tudo só o resto do mundo ainda desconhece esse dom da pessoa no fundo também revelam que nada sabe e estão procurando de uma orientação para ganhar dinheiro da forma mais fácil possível e isso não existe na vida real e quando existe é porque é fora da lei fora da curva da legalidade ou já nasceu com um carimbo de falência desse tamanho agendada para daqui a pouco tempo vai falir é um negócio que já está com os dias contados antes de iniciar há áreas econômicas onde a possibilidade de ganhar dinheiro com minerais é bastante alta principalmente se a pessoa gosta de minerais mas em todas essas áreas econômicas só será possível ganhar dinheiro se houver empenho da pessoa como um empreendedor um empreendedor que leve a coisa séria como se faz em qualquer tipo de negócio portanto só depende do empenho dela em aprender cada vez mais para construir um negócio sólido rentável de sucesso e que possa ser feito com satisfação fora isso esquece vai fracassar nem deveria ter iniciado pois irá perder tempo dinheiro e também vai fazer com que outros percam tempo dinheiro principalmente aqueles que tentam ajudar a pessoa a progredir em suas iniciativas sempre alcançando sucessivas metas eu estou montando um esquema para prestar mentoria não é fácil organizar isso mas eu estou disposto a fazer para aqueles empreendedores que queiram levar o empreendedorismo a sério e partir para a prática de ter um negócio próprio trabalhando com minerais e peço a ajuda de você que chegou até aqui nesse vídeo para me ajudar nisso já que tenho ajudado muita gente respondendo quatro perguntas que deixei na comunidade desse canal é só entrar no canal geologando com Sérgio Clem e acessar a aba comunidade eu vou ensinar como é que se faz isso rapidinho e aí a dúzia de cliques apenas então nós estamos vou pegar um vídeo qualquer aqui vou pegar esse esse vídeo esse vídeo mesmo vamos só para só para abrir uma página no youtube aqui a ver no youtube pronto se você está assistindo aqui a esse vídeo aqui embaixo tem aqui a minha carinha é o o meu canal é só clicar aqui você entra nessa página e aqui nós temos a aba comunidade nessa aba comunidade é o segundo clique certo nessa aba comunidade tem uma pesquisa aqui ó já tem gente que já está respondendo aqui eu não divulguei isso mas já tem gente respondendo ó você gostaria de ganhar dinheiro com minerais pergunta simples sim não talvez você trabalha com minerais sim não qual valor que você gostar você estaria disposto a pagar por uma sessão em grupo de mentoria em empreendedorismo na área de seu interesse aqui ele já respondeu cem reais dentre esses programas de mentoria qual é o seu maior interesse na área de empreendedorismo então tem aqui artesanato mineral tem geoterapias cristaloterapia reiki geoturismo empreendedorismo em minerais para construção civil argila sol e cimento em pequenas mineração tipo garimpo serviços terceirizados prestação de serviços para mineradoras em negociação de ativos minerais a intermediação de negócios em compra a venda de minerais minérios ou até mineradoras pronto são quatro perguntas e quatro cliques com mais dois para chegar aqui meia dúzia de cliques você já me ajudou muito rapidinho viu e vai me ajudar muito claro se não é inscrito aproveite se inscreve no canal dialogando com o Sérgio Klein depois de analisar as respostas desta pesquisa desta enquete ou avaliar se vale a pena montar grupos de mentoria e assim ajudar quem realmente quer montar negócio sendo um empresário mineral e que seja um empreendedor mineral de sucesso abraço